Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre 40% dos brasileiros já usam meios de pagamento digitais a ponta-estudo Interessante, né? Saber que os brasileiros estão aderindo aí à forma digital para fazer com que os seus pagamentos sejam feitos através da era digital, literalmente É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Pesquisa sobre hábitos de consumo em 15 países mostra ritmo acelerado na doação de novas tecnologias de pagamento no Brasil Argentina lidera entre os latinos Eita! Generation Pay, estudo conduzido pela empresa de pesquisa Savanta a pedido da norte-americana FIS que presta serviço financeiro no mundo todo mapeia como as diferentes gerações estão pagando e gastando dinheiro desde o início da pandemia em diversos países, inclusive o Brasil Se gostar do vídeo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, curtir nossos vídeos e fazer aqueles comentários que só vocês sabem, aqui no canal Cartões de Crédito à Renda Obrigadão! Vamos continuar assistindo o vídeo? Entre as descobertas da pesquisa, o crescimento e interesse O crescimento e interesse por meios de pagamento digitais já presentes entre todas as faixas digitais que é usado por um terço da população A pesquisa também descobriu, entre outras coisas, que cerca de 25% das pessoas já fazem compras via as redes sociais O levantamento se baseia em entrevistas realizadas com 15 mil pessoas espalhadas por 15 diferentes países Em junho de 2020, além do Brasil, fizeram parte da pesquisa Argentina, Austrália, Canadá, China, Colômbia, França, Alemanha, Japão, México, Holanda, Singapura, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos Dinheiro e cartões de crédito seguem dominantes entre os consumidores de todas as idades Mas as carteiras digitais já são adotadas por membros de todas as gerações no mundo todo No Brasil, 39,5% já utilizam a tecnologia no dia a dia Um número relativamente baixo quando comparados a países como China, 63,25% e Singapura, 52,5% Mas acima de regiões como Espanha, 32,5% Reino Unido, 31,25% Estados Unidos, 39% O levantamento também mostra que mesmo familiarizados e imersos no ambiente digital Os milenaus 24 a 39 anos se mostram mais preocupados com segurança do que as gerações mais velhas na hora de realizar pagamentos digitais Como e-wallets e sistema de contactless No entanto, a conveniência ganha da preocupação e essa é a geração que mais adota as carteiras digitais No caso brasileiro, o uso desse tipo de ferramenta é mais intenso Justamente nessa faixa etária Onde 46% dos entrevistados já adotam seu uso rotineiro As outras faixas etárias também já tem adoção considerável no país 37% da geração Z, 18 a 23 anos 40% da geração X, 40 a 54 anos E 37% dos baby boomers, 55 a 73 anos O Brasil, aliás, é o terceiro país com mais baby boomers adotantes de carteira digital ou móveis entre 15 pesquisados atrás apenas da China e Singapura O lançamento do Pix permite pagamentos instantâneos móveis com uso do QR Code Além de implementações do Open Bank marcada para 2021 A popularização dos bancos digitais e o crescimento do mercado criptoativo somada ao contexto de isolamento provocado pela pandemia tende a promover uma rápida mudança no cenário financeiro que mostra a pesquisa já acontece em ritmo bastante acelerado Pois é, vocês viram aí que os brasileiros estão adotando aí realmente a mudança de comportamento usando as criptomoedas, usando carteiras digitais usando aplicativos digital tirando o papel do bolso e entrando um plástico, um cartão até mesmo a tecnologia contactless por aproximação através do celular por aproximação e outras tecnologias que no Brasil vem sendo lançado e o pessoal vem aderindo legal os clientes das instituições financeiras principalmente adotando essa medida tranquila aí de usar com segurança a tecnologia a nosso favor Achei fantástico a matéria também gostei legal pela exame muito boa mesmo vendo a longo prazo o futuro que nos espera junto à era digital aqui no canal cartões de crédito alta renda Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro as rapidinhas do alta renda Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!